Ok, atenção, acabamos de receber a informação, acabo de receber a informação que o quarto envolvido, bota a foto dela aqui por favor, pode encher a tela o quarto envolvido no assassinato de Vitória atenção para a notícia que acaba de chegar, a notícia é urgente um quarto envolvido na morte da menina Vitória acaba de ser preso ele mora em Itapevi, comanda o tráfico de drogas na região é exatamente isso, esse homem que acaba de ser preso pela polícia de São Paulo já está nas mãos da delegacia de São Roque eu já tenho o delegado no telefone ou não? a informação que nós temos é que esse homem seria o mandante do crime as outras três pessoas, chama-se Odilan, Odilan é o homem que está preso as outras pessoas envolvidas no assassinato, segundo a polícia de São Paulo são aquelas, são aquelas que nós já mostramos insistentemente o casal e também o rapaz que confessou ter participado atenção para novas informações sobre isso assim que a polícia consegue identificar esse homem como mandante do crime a polícia cruza as informações da ação desse traficante com os dados fornecidos por uma testemunha protegida num depoimento dado, e depoimento esse que é protegido que está trancado a sete chaves fornecido ao Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa portanto, agora, que a polícia de São Paulo consegue chegar até esse homem deve ser esclarecido a motivação como é o nome do pai? É o Beto, é isso? Beto, me ouve, Beto escuto sim, Bate eu preciso falar muito rápido, porque a gente já está terminando mas acho que você já fica mais um pouco aliviado com essa prisão agora, né, amigo? não tem como não ficar, não pode ser diferente acho que quase um ano que a gente continua buscando a justiça pela minha filha fomos surpreendidos agora com as informações, né e assim, a gente não conseguiu virar a paz na nossa vida ainda, né então a gente continua guardando o desfecho de tudo isso e cada passo que é dado pra gente é muito importante, Bate Beto, amanhã eu espero, né, a gente vai ter amanhã todos os detalhes como foi essa prisão, as imagens da prisão e amanhã tenho a impressão eu quero você junto comigo, sua ex-mulher junto conosco pra que a gente possa, na verdade, comemorar essa prisão vem pra mim, por favor que deve agora sim, com esse traficante elucidar de uma vez por todas por que mataram a menina Vitória? amanhã às quatro e meia da tarde o o o o o o o o